Foda Simplesmente foda Episódio 7 Ai meu Deus, tem a pruma na cadeira chato Vocês estão preparados? Que o negócio agora vai pegar fogo hein Episódio 7, tô com saudade do homem Quem? Ah, nem te conto chato, nem te conto NECORAS Obrigado Vai ser incrível Nossa senhora mano O negócio vai de 0 a 80 muito rápido nesse episódio Olha isso mano, um take Já respondeu todas as dúvidas mano Era o Nicolas em cima do Glenn mano Uma das cenas mais bem criadas Uma dos plots mais bem construídos É essa falsa morte do Glenn mano Como foi gostoso ver esse take De alguém sendo estripado na minha frente mano Como foi satisfatório ver o Glenn desesperado assim Porque não é ele que tá morrendo Ai meu Deus O Glenn chorando e eu rindo Ah que delícia ver esse homem morrendo aí ó Pra que o meu querido sobreviva mano Olha o Jung Kuk He's alive Tá de a cara dele, tá na lente da câmera Pô, adoro esse splot mano Bom que agora ele criou um escudinho de mortos né Ele matou os zumbis que estavam tentando entrar E aí ele meio que tampa o espaço pros outros tentarem Que foda mano Mano foi o que umas Quantas semanas ó No episódio 3 que acontece a cena da lixeira né E aí você fica nessa de Glenn morreu ou não morreu Glenn morreu ou não morreu Durante o episódio 4 Uma semana Episódio 5 Duas semanas Episódio 6 Três semanas Episódio 7 Quatro semanas Eu fiquei quatro semanas Nessa de não saber se ele tava vivo ou não Só nas esperanças mano E eu tava lá firme e forte Falando não morreu Não morreu Tenho provas pra isso Temos argumentos pra isso Não morreu Mais de um mês É um mês né Esperando nessa cena mano Tadinho Por isso que toda vez que eu empurro uma lixeira em algum jogo Que a gente tá jogando aqui na live Eu falo Glenn Empurrar o Glenn Nossa e nessa época esse cara era o meu personagem favorito Não aqui o Wick tava começando a se tornar o meu favorito pra sempre né Forever Mas essa era a época de alta do Glenn né mano Quarta e quinta temporada ele era o meu favorito A água porra Tampo a água não Ela falou o nome do episódio Ei filha volta Enid O que você está fazendo aqui? Tão uns gole nas águas Tadinho tá até branco mano O bicho tá até pálido Você não vai me responder? O que aconteceu na Alexandria? Nós ouvimos aquele som O fogo de arma Enid O que aconteceu é o que sempre acontece Deu ruim People die Herd broke through the walls O que hurt? Walkers Ela nem sabe dos zumbis Eles foram fora do quarry early Nós nos pegamos com eles, mas aquele som O arroz O que foi isso? Foi pessoas Minha esposa Maggie Ela tá bem? Eu não sei Enid É Maggie tá bem? Respira Cascou fora Enid Nossa que direção da hora Eu amo quando metem câmera na mão e saem filmando da maneira mais crua possível Enid O Sainé de voando Tchau Obrigado Uhul Pô que cena bem filmada Puxa chata Fica correndo de todo mundo Essa foi a abertura mais abrupta de todos esses anos nessa indústria vital Cena mó silenciosa Me vejo obrigado a dançar E aí Derek Olha lá o grande O próprio Eric Ó o pau Eu amo esse figurino do Rick É por isso que eu coloquei o figurino do Eric do Próximo Mundo Com a camiseta branquinha por baixo do coletinho Da blusa É bem a sua cara mesmo E é bem Ricky Grimes Por que que essa torre tá sendo enquadrada há 5 episódios já? E aí O que que tá acontecendo? Toda hora a torre, mano Sendo enquadrada Talvez não esperamos para eles estar lá Imagina a ansiedade de passar esses dias todos cercados por uma horda gigantesca, colossal Com só umas placas de metal segurando E ainda com essa incerteza de não saber se os caras que são seus melhores amigos Estão vivos ou não Ou quando eles vão voltar, se vão voltar E não poder fazer muita coisa Eu realmente acho que isso é através de fazer isso certo Criar isso para que eles possam Eles possam ir lá Eu vi a Judith na casa do outro dia Ele está começando a parecer como Lori Sim Isso me fez feliz Eu também Olha onde ele tá O portão onde Morreu o cara lá O mano da esposa Tá parecido com o Shane F F figurante da esposa Caraca, que zumbi assustador Ai, ai É, ele também é o Maridos Assim como você, Glenn É o Empatias Na cara do... Eu adoro o Rick E se reclamar, eu te dou um soco na cara, padre Desgraça Fala isso para o John Dory Olho Seria um foreshadowing? Mirar no olho? Não tô entendendo o que vocês estão querendo dizer, Sean Não estou, não estou manjando Esse moleque é fura-olho Só quero aprender mais E você vai O Carl fala qualquer coisa O moleque olha pra ele assim com a cara de Eu vou te bater Carl, existe O cara Ai, inveja O que está acontecendo? Quando eu estava voltando Eu tentava cortar a cura Com a árvore Vamos tratar da roupa suja agora Do que você fez, Boygan Liga os walkers Olha lá, ele sacou daqui tipo As consequências das ações boas Geram coisas boas Mas Esse é um claro momento Em que as consequências Das ações boas dele Geraram coisas ruins Às vezes geram coisas boas Às vezes não Morga Você tem que matar os caras Que botam fogo em gente Como a Carl disse Aí ó Ele se contestando Porque eu não queria matar esses meninos Eu vi o que eles fizeram O que eles iriam continuar fazendo Eu sabia que eu poderia terminar Mas a vida é preciosa Né? Mas eu também sei que as pessoas Podem mudar Toda a vida é preciosa Boceta Essa ideia Essa ideia me mudou Ela me levou E ele me mantém Deve estar vivendo Morga Está se questionando Pelo menos isso Pelo menos ele está se questionando Se o que ele está fazendo Está certo mesmo Por que? Por que isso aqui chat? O que está acontecendo? Não estou entendendo Por que a torre está estralando Desse jeito? Qual é a função Desse take Ih Voou uma tábua O que está acontecendo gente? Não estou entendendo Bonita horda Pessoal o Morga existe nas HQs Existe Só que ele não é nem Ele não é nem a sombra Do que ele é na série Todo esse negócio dele Treinar o Aikido E de toda a vida é preciosa Isso não existe Essa trama foi toda criada pra série A planta A planta Eu sei Estas são para o que a Alexandria Pode ser depois disso Porque de uma forma ou outra Vai ser depois disso Ó Ó A moça Está voltando Está voltando A Diana A Diana que eu gosto Está voltando 1,20m de muita determinação Entendeu? Vem todo mundo Vambora Já voltou a falar Daquele jeito sonhador Dela da quinta temporada O Dino é bom O Dino é bom Gatinha Vai fazer gatinho Caraca 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 Falou pouco Mas falou bonito Saber que eles estão Vão E você ainda está aqui Porra E o Evolóis E o Evolóis Porra Não é você que botou A Tara no ombro Lá na quinta temporada E saiu atirando No zumbi Tudo Apesar do medo Apesar da dificuldade E o Evolóis Vamos o Evolóis Deixar isso aí Para trás Deixar o Medas Ui 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 Que susto Nossa a Ined é muito belinha Que mocinha bonita Que homem bonito também Esse Glenn Aí eu estou com a câmera Na frente Olha o início do Desenvolves da Ined Como a Sofia 2.0 Para quem não está ligado A Sofia nos quadrinhos Ela não tem aquela trama Incrível lá Do celeiro Da Sofia no celeiro Então ela sobrevive E ela fica até o final Dos quadrinhos Viva E ela é adotada Pelo Glenn e pela Maggie Porque a Carol Nos quadrinhos É uma bosta E ela morre lá na prisão E aí ela é adotada Pelo Glenn e pela Maggie Então ela vira A filha do Glenn Da Maggie De consideração e tal E eles estavam começando A construir aqui Esse arco de A Ined ser a Sofia 2.0 E aqui começa A aproximação deles Boa aproximação Inclusive Bem amigável Entrou o comercial Bem Inclusive Falando em comercial Foi justamente isso Que motivou Esses especiais Que começaram a aparecer Nessa época Sabe Esses episódios De uma hora Como o episódio 1 O episódio 4 O episódio 16 Dessa temporada aqui Perceba que na 5ª temporada Só foi ter episódio especial No último episódio E antes disso Os únicos episódios especiais De uma hora Eram na 2ª temporada E na 1ª temporada O 1º episódio Da 1ª temporada E o 1º episódio Da 2ª temporada Ficou um bom tempo Sem ter episódio especial De uma hora E voltou Na 5ª temporada Com o último episódio Da 5ª temporada O episódio de uma hora Não é porque Eles tinham muita coisa Para desenvolver Era porque A audiência Estava muito alta Nessa época Muito, muito alta E eles decidiram Encomendar episódios maiores Para dar mais comerciais Mais tempo de tela E mais tempo Ficar com aquela audiência Do talo, entendeu? É por causa dos comerciais Que tem esses episódios De uma hora Ei, tudo da hora Olha essa torre aqui, gente Esfarelando Aí MC Eu gosto de dinheiro Oi, eu sou o seu sirigueijo Eu gosto de dinheiro O que te motivou A fazer vários derivados De uma série Que não pedia Tantos derivados Assim E 16 episódios De uma série Que não precisava De ter 16 episódios Por temporadas E por Fazer 32 episódios De uma guerra Que pedia Só 16 episódios Dinheiro Caraca, um zumbi Lerdo, hein Isso era um animatronic? Se for um animatronic É um dos mais bem feitos Que eu já vi Os balão, os balão Ai, os balão Esse short da Enid É muito feio É nada, moço É nada É uma calça Na verdade Só que ela tá pegando Marreco Igual a do Naruto É a calça do Naruto Pegando marreco É que ele é uma menina Bonita Pode botar a roupa Que você quiser nela Dá e ficar bonita Do mesmo jeito A Enid perde a cabeça Em alguns movimentos Amigo Tome cuidado Com o peso das palavras Um Tobin Teve medo do Rick Temos olhado como você Estava vendo coisas que não Temos Acabou que você Temos As coisas Moçaram Lá E aí As coisas Começaram a mover rápido Muito rápido Mas não Deixe nos Eu não preciso de uma leitura Eu acho que você pode Olha lá o pai Glenn Dando umas ensinadas Na filhinha Ah velho Eu queria muito ver Mais desenvolvimento disso Eu queria muito ver Mais desenvolvimento disso Eu queria que você Com a Maggie Também Rapaziada Agora começa É o meu mano bostas Olha o meu mano bostas Uma torre caindo Um zumbi misterioso Até o caminhar dele me irrita É verdade Ele anda meio assim né Parecendo um bonecão de unida Caminhar do elemento É chato Eu agora vou ter que dar o braço A torcer É mais de 20 O mundo está tentando morrer Ele precisa de vendedora de balões Não Nós não devemos deixar o mundo morrer E eu seguro Eu gosto dessa 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 síntese Que ela faz Para a situação O mundo está tentando morrer Eu vou deixar você morrer Estou seguro que sua esposa Vai te me desculpar Não é para ela mais Ai pai Para de me dar sermão Você está ainda Você está no chato Oi Caralho Caralho Bom demais Bom demais Bom demais E E E Olha lá Olha lá Meu mano Meu mano Achando que é útil Amigo Tu é figurante Tu é figurante Amigo O cara nem protagonista é E acho que pode fazer isso Mas essa cena foi foda Essa aqui foi foda Essa aqui é dona dele O sapato dele ficou Poxa Que dó Que dó Ah que foda A Terra no muro Você quase morreu Por essas pessoas O que? O que? O que você está fazendo? 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 Boa mano Não Porque a sua ideia é ruim What the hell É muito engraçado O Rick mano O que você está fazendo? Tudo bem agora? O what the hell dele é muito bom Boa noite Vou te dar uma relaxada Depois do Enem Senta aí meu rei Estica aí As pernas Entendeu? Fica confortável Arruma um lanche Esquece essa bosta Por um segundo E foca no quebão It's not my wound What wound Iiii Arruma em Carol A Carol fofocas Os núcleos já estão se formando De maneira sutil As peças já estão Ficando nos lugares Que elas precisam estar Pra que a coisa acontecer A coisa chato Iiii Vai traumatizar mais o menino Carol What Sam? Sam? What happens if you can't live with it? I told you it eats you up Come down here I can barely hear you I can't eat you Did my dad turn into one? What? You kill people You turn into one of the monsters? The only thing that keeps you from becoming a monster is killing Ai, ai Who the hell do you have in that cell? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tudo se organizando Núcleo por núcleo, chat E essa tensão Olha lá, ele anda assim, ó O trem tá tensa, hein Estou estúpido Isso nós sabemos Eu apenas me disse O que você fez para ele Você não tinha que Eu sei Você poderia ter morrido Eu queria dizer que eu estava pensando Mas Não foi Isso é como funciona Com nós Nós estamos stuck Com os outros, certo? Foda Rick Primeira vez que eles Conversaram Foi desse jeito, né Você salvou meu filho Obrigado Ah, deu uma musiquinha Ah, meu Deus do céu O final desse episódio, chat Se apruma na cadeira É quem começou Fudeu 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 Esses balão Esses balão São um inferno, mano Esses balão Enunciam um fim Ai A Maggie correndo É muito engraçado Derivado da Maggie correndo Nas minhas mãos agora Ai, que delícia Ai, não Caraca, que final incrível MADEEE Acabou Ai, ai, ai Eu amo essa temporada Eu amo essa temporada Eu amo essa temporada E vem aí Episódio 8